Música Pessoal, estou voltando ao Beto Carrero World, o maior parque temático da América Latina. Vim quando era pequenininho e hoje voltando a esse lugar maravilhoso. Vou mostrar um pouco para vocês desse passeio, relembrar da infância, relembrar disso tudo. E também eu lembro que eu tive o prazer de conhecer o Beto Carrero, que foi um dos maiores empresários, tanto que seu legado está aqui até hoje, um dos maiores empresários brasileiros que viveu. E tive o prazer de encontrá-lo duas vezes na vida, uma aqui dentro do parque e outra no aeroporto de São Paulo, não lembro se foi de Congônios ou de Guarulhos. Infelizmente o perdemos há alguns anos, mas seu legado continua vivo aqui. E olha que lugar fantástico! Música 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 E aí a Gabi achou agora há pouco, vamos andando? E o Beto Carrero foi fundado em que ano? Em 1991, 28 de dezembro de 1991, quase um mês depois, um pouquinho, um mês e um dia que o Rodrigo tinha nascido. Olha aí, 30 anos de história, vai completar agora 30 anos de história no dia 28 de dezembro então. E nós estamos com esse prazer enorme de visitar este parque e está sendo sensacional, gente. Cada cantinho é maravilhoso. Curtiu o que é, B? Curti o zoológico que não tem quase ninguém. Todo mundo nas atrações e a gente que é louco por bicho está aqui a caminho do zoológico. E aí estamos chegando, gente, estamos chegando aqui. Olha que coisa maravilhosa ali! Bora ver, B? Que lindo, que lindo! Olha as viagens, maravilhosas! Meu Deus do céu! Olha que lindo! E aqui nós temos o recinto dos Surikatas, animais famosíssimos do cinema, né Gabi? Esse é muito fofinho. Apaixonou? Eu tenho um de pelúcia só. Embala leva pra casa esses bichiquinhos, tá tipo mais. Leva todos eles. Fiquem sozinhos, né? É, nem que nem eu. Incrível! Pra você que assistiu o Rio de Janeiro, vai lembrar do Timão, aquele amiguinho do Pumba. E é um Surikata também. É, e vários filmes, né? E aí a gente está aqui andando e tem um bicho aqui andando do nosso lado, ó. Pavão, maravilhoso! Até nas aventuras de Pim. Até nas aventuras de Pim, na ilha, né? Lembrei agora do filme que eu gravei lá. Olha o Pavão, que da hora! Olha que coisinha mais maravilhosa! Estou no Parque Beto Carreiro conhecendo alguns dos animais do zoológico. E aqui nós temos uma tigre d'água. E vale lembrar que a Alcon lançou recentemente um produto novíssimo, que é a Reptonix Pro, que tem todos os nutrientes necessários para o seu vídeo. Alcon Club Reptonix Pro é um alimento completo super premium para tartarugas aquáticas. Alguns dos pellets vêm em formato de camarão, o que é bastante nutritivo e muito apreciado pelas tartarugas aquáticas. E logo logo estará nas melhores lojas, garantindo a melhor nutrição do seu pet. Grande! Carreghh...! Transcrição e Legendas Pedro Negri